Olá, olávamos um áudio aí do neguinho que estava fazendo chacota, fazendo chacota nessa rua. Eu quero dizer a esse marqueteiro e dizer a Roberto Murta que respeitem os servidores que estavam aqui. Tem gente aqui no Pinheão, não precisa prever o que não dá não. Nós estamos aqui porque nós temos consciência. Um marqueteiro que nem conhece o Aima, e eu quero dizer o jogador, não sei o que está bom. Olá, eu vou falar. Ouviu, vem, vai, vai. Vai origra! Vergonha, 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 queremos o somente, queremos o somente, queremos o somente, queremos o somente, vergonha, 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 queira dessa vergonha, vergonha. Vem embora, correndo no porto! Correndo no porto!